Bom Rogério, empate por uma 1 contra o Sampaio Corrêa, apesar de ser o lanterno do campeonato uma partida muito difícil e o Brasil ainda em uma situação boa dentro do campeonato, mas apesar de destruir isso, dá para considerar que essa não foi uma partida boa do Brasil, talvez uma das piores, o Pedro Freitas e por que? Realmente não foi a nossa melhor partida, em mérito do adversário, tem bons jogadores, nós tínhamos conversado com vocês antes, eles venceu o Ceará lá em Fortaleza, fez um jogo parecido com esse lá contra o Criciúma, agora apesar da qualidade do adversário, um time meio para frente, uma boa zaga, três zagueiros, evidente que nós não fizemos uma boa partida, porque nós não criamos tantas chances como normalmente nós criamos quando jogamos em casa, levamos um gol, normalmente pode ter um período ali de um pouco de segurança, mas não, em seguida se empatou, que é o mais difícil, tivemos bastante tempo para buscar a vitória, eu acho que o time não, não, na pressa, enfim, de querer resolver, não sei, os jogadores estavam bem posicionados, estavam todo mundo no seu lugar, mas as jogadas não fluíram, acho que principalmente isso, porque eu sempre digo, no universo de 38 partidas, vai ter hora que nós vamos estar um pouquinho abaixo da nossa regularidade, que foi o caso hoje, felizmente até somamos um ponto, porque num jogo que tu vai nessa circunstância, que o adversário não tem nada a perder, joga mais solto, poderíamos até ter tido um resultado pior, agora também não vou chegar à conclusão que é bom, então um está na zona de rebaixamento, que aí tu joga mais tranquilo, não foi uma boa noite, às vezes você não faz um bom jogo e ganha, mas hoje o resultado foi mais ou menos o que foi o jogo, o Brasil hoje, na tua visão, foi mal, devido a algumas peças individuais, o coletivo, e as trocas, Rogério, qual foi a tua intenção ao fazê-las, e por ser um jogo que se via, que não tinha como o Brasil entrar, o Papa não demorou um pouquinho demais para entrar? Bom, primeiro, as trocas ficam, né, se todo mundo chega à conclusão que ninguém estava bem, qualquer um que se tirasse, não tínhamos ninguém bem, né, então, se o time não está exatamente como nós gostaríamos, você tem que trocar, né, a questão do Papa, ela é muito com relação à partida, se nós estivéssemos pressionando, amassando o adversário, jogando no campo do adversário, e toda hora cruzando bola, era o Gustavo, mas infelizmente nem isso nós estávamos conseguindo, né, era o adversário que atacava, e nós contra-atacávamos, por isso que teve umas duas, três vezes o Belusco teve essa chance, assim, no contra-ataque, então não era, não foi um jogo para o Gustavo entrar antes, e aí é evidente lá nos últimos cinco, seis minutos, dependendo do quarto de acréscimo, nove minutos, que ele entrou lá pelos 40, aí tu vai botar uma bola na área, tu vai, tu vai, do meio de campo, já vai lançar a bola na área, uma cobrança de escanteio, mas não era o jogo para o Gustavo, não era o jogo para o Gustavo, porque nós não estávamos dentro do campo do adversário, cruzamento do Felipe, cruzamento do Aldinho, cruzamento do Malo, então aí você precisa de um jogador com mais presença na área, e eles tinham três zagueiros, então mais fácil de marcar, era por isso, no jogo passado com o Ceará, primeiro tempo a gente ficou sempre dentro, aí você precisa de um jogador, e, mas, o que mais? Klebson pelo jogo também, é, um meia por um outro, para ver se, pelo menos, tentava um chute, alguma coisa, nós não conseguimos, nós ficamos muito longe da área do adversário, e, e o Belusco pelo Ramon, então, eu acho que, eu acho que, talvez, a única coisa, um pouquinho melhor dentro da, foi a entrada do Belusco, que correspondeu ali, naqueles momentos que ele teve com a bola. Bom, é, deu para notar em alguns momentos, principalmente no começo do jogo, jogadores do Brasil errando passes, até passes, não é característica do time, o Brasil sempre costuma sair com a bola muito trabalhada, e bem trabalhada na parte defensiva, questão emocional, até para ser um jogo importante, para o Brasil efetivar-se, a permanência na Série B, você pode ter atrapalhado, principalmente no princípio do jogo? Acho que não, né, pelo menos não deveria, né, não sei, porque eu acho que está bem encaminhado, até que os quatro, os quatro que estão lá na zona de rebaixamento não pontuaram, e o Brasil fez um ponto, né, claro, o Sampaio pontuou, mas o Sampaio está com uma pontuação muito baixa, aliás, o Bragantino, o Joinville, o próprio Sampaio e o Tupi, nessas últimas três partidas, praticamente não fizeram pontos, o Tupi lá um, e agora o Sampaio, e nós fizemos cinco pontos, então, das últimas três rodadas para cá, dos últimos nove pontos disputados, se abriu cinco pontos de vantagem, então, não vejo, assim, não, eu acho que não, acho que nós erramos passe por erro técnico mesmo, né, não é por afobação, até porque eu acho que o que tranquilizou foi o gol, ali tu tranquiliza, se vira um a zero, ou se tu está perdendo de um a zero, eles começam a contratar cá, ficam próximo de segundo, mas o gol ali do Ramon era para ter dado uma, eu acho que não foi uma questão de tranquilidade, tem jogos que as coisas não funcionam, a jogada não flui, né, a gente tem esse conhecimento que não fizemos um bom jogo, e eu vou permitir esse grupo de atletas não fazer um bom jogo, aí também, né, a nossa pontuação, ela está muito acima do esperado, às vezes se cria uma expectativa que não é, não é de dentro do vestiário, né, a expectativa não é de dentro do vestiário, nós estamos contentes com a pontuação, né, perdemos uma posição, estamos em sexto, né, talvez se estivesse na Série A, já dava uma vaguinha para a Libertadores. Pelo fato do lateral esquerdo, se abriu a ser o Everton, até deslocou o Felipe Garcia um pouco mais para o meio, e não teria por que marcar a subida do lateral esquerdo, colocou no 4-4-2 o Felipe Garcia lá no Diogo Oliveira e o Elias como atacante, por que o Felipe Garcia como meia e o Elias como atacante, e não o Elias como meia e o Felipe Garcia como atacante? O Garcia como atacante? Por que o Felipe Garcia atuou mais próximo do Diogo Oliveira e o Elias mais na frente e não como atacante? Sim, porque o Felipe Garcia está desde 2014 jogando nessa posição, mais ou menos por isso, teoricamente o Elias é o atacante e o Felipe é o meio, é por isso, às vezes pode não funcionar, mas o Elias é o atacante e o Felipe é o meio, foi por isso. Alguns jogadores um pouquinho abaixo, o que tu deve, Rogério, a gente vê que caíram um pouquinho de posição nos últimos jogos dos jogadores. Tipo? Elias. O Elias? O Clebson só jogou agora os últimos minutos, as últimas partidas ele não jogou, ele não jogou contra o Pinto Píferro, o Paraná, ele não jogou para o Ceará e entrou numa situação difícil, porque uma coisa é um jogador entrar quando o time está bem, eu acho que não dá, para o Elias não, o Elias eu achei muito bem quanto o Ceará, bom, mas enfim, tu tem que perguntar, cada um tem a sua opinião, mas se é verdade isso, o Cleberson e o Elias, vamos falar do Rogério, do Diogo, do Ramon, do Martini, vamos falar de todo mundo, do Óscito, do Leandro, porque quando a gente ganha, se elogia o Óscito, se elogia, então eu acho meio, num dia que nós não fomos bem, nós falamos de um ou dois jogadores, então inclui aí o Rogério, o Eldinho, o Diogo, todo mundo. Bom, a sequência é um pouco complicada, são dois jogos fora e dois jogos contra adversários diretos, talvez o Brasil comemora um ponto, talvez seria melhor três pontos até, porque essa sequência contra o Náutico, que venceu e ultrapassou o Brasil contra o Marinho, que também está vencendo ali para o 3-4. Ah, seria, né? Agora a gente vai jogar fora, seria evidente tu largar com três pontos, que tu somaria a vitória contra o Ceará. Mas nem sempre é exatamente como a gente quer, né? Então, o bom é que nós vamos jogar contra o Náutico, lá na Arena Pernambuco, que nós vamos jogar com o Bahia na Fonte Nova. Eu acho que para o nosso time, se nós jogarmos contra o último, que é o Sampaio, ou contra o Vasco, a possibilidade de nós fazermos uma partida boa, ela é muito parecida, né? Talvez a gente não tenha feito uma partida não boa como hoje, contra equipes mais fortes. Tem jogos que não adianta muita explicação, tem jogos que o coletivo e o individual não foram bem, e, consequentemente, o placar foi justo. Eu vou para casa comemorando o ponto. É o que eu posso fazer, eu posso valorizar o que nós estamos fazendo, né? Não vou... Por isso que eu acho que a crítica com relação a um ou outro jogador individualmente, não um jogo como hoje, que todo mundo não foi bem, e a começa pelo técnico, mas que bom que a gente sai de um jogo contra o Sampaio e tem um jogo contra o Náutico, contra o Bahia. Eu não posso ficar preocupado justamente com os jogos que nós lutamos muito para ter. Agora vai ter uma decisão de Fortaleza e Juventude, eles vão dar a vida para poder estar participando de jogos assim no ano que vem ainda. Ainda sobre... A mudança no esquema, talvez tenha sido o grande ponto da partida hoje, o Brasil jogando com o Filipe Garcia mais com o meio por conta do lateral adversário. O segundo tempo faltou atacar um pouco pelo lado direito, em cima do Everton, justamente. O Filipe Garcia acabou vindo mais para o meio e ficou sem alguém para atacar por ele? Eles jogaram com três zagueiros, o Everton mais de zagueiro. Mas vamos tentar de novo. O Filipe Garcia jogou na posição que ele joga desde 2014, como meia. Ele é o meia do Brasil. E como meia, ele é o goleador da competição. Mas, cada um vê um jogo do... É que o Filipe... O Filipe Garcia, ele não é atacante, né? Ele é um meia. Hoje ele jogou exatamente como tinha que jogar. Até acho que no segundo tempo ele foi muito para a ponta. E como atacante, como atacante aberto, como ponteiro, ele não sabe jogar, porque quando ele joga aberto, uma boa parte do segundo tempo, como ele jogou aberto, ele justamente tira o espaço que ele tem para correr. Porque ele joga como meia, fica o espaço vago na direita e ele sai do meio para a ponta. Então, talvez o Filipe tenha jogado muito, muito aberto no segundo tempo. A frustração, talvez, seja pela expectativa que o próprio Brasil criou, pelas boas partidas que vinha tendo. Talvez quando cai um pouquinho torcedores e crítica, acabam... acabam se sentindo também, e o grupo também sente pelo fato de jogar com uma equipe que estava na zona de embaixamento e o Brasil vinha um desempenho bem inferior das outras, até mesmo dentro de casa. É, eu acho que é por aí. Mas eu acho bom ter a frustração quando você não consegue... Eu acho bom o jogador estar frustrado e tal. E eu, se você perguntar para mim, eu não. Porque eu tenho uma expectativa com relação ao campeonato, com relação ao Brasil, com relação às nossas possibilidades. Eu não crio essa expectativa alta. Eu não sou daqueles assim, era bom nós estarmos em décimo e agora a gente venceu o Sampaio, pulamos para sexto. Pô, legal, subimos. Eu não crio uma expectativa muito grande. Embora eu tenho ambição. Acho que não precisa a gente pensar com relação à ambição, porque nós estamos na segunda divisão do Estado e hoje estamos na Série B, em sexto lugar, entre as seis melhores equipes. E com possibilidade, dependendo só de nós, para seguir mais. Então, assim, mesmo assim, eu não crio muita expectativa. E vocês são testemunhos que toda vez que eu converso com vocês, eu tento, ela é, às vezes, mais externa. Agora, torcedor, torcedor, se nós estivermos na Série A, eu digo, empatar com o Corinthians, vai aparecer alguém que não vai gostar, que vai vaiar. É normal. mas eu acho que terminou o jogo, a grande maioria do pessoal aplaudiu, reconhece. Eu sou um cara que permito que o atleta não vá tão bem hoje, o time não vá tão bem, por tudo que eles fizeram. Eu não sei se é pela experiência que eu tenho no futebol, eu não me frustro assim mais, nem me empolgo demais quando a gente ganha do Ceará. Eu sou um cara tranquilo nesse aspecto, eu sei que futebol é, não é uma coisa assim que tu determina, olha, eu vou jogar sim, as coisas vão funcionar. Isso acontece. Quando você tem uma frustração, como o caso do jogador, ou de direção, ou torcedor, ou imprensa, você tem que saber conviver com isso, e quando você ganha também, você tem que saber. Eu acho que esse é o grande segredo do Brasil. Agora, perguntar, vou feliz para casa? Não, como eu gostaria, mas vou feliz, porque eu tive que somar um ponto, porque nós estamos jogando na B, porque nós vamos agora jogar uma grande partida contra o Náutico. Eu sou feliz pelas coisas que nós já conquistamos, e às vezes a gente tem muita coisa, e fica sempre pensando naquilo que nós gostaríamos. E eu sou um cara jamais, eu valorizo muito o que se conquista. Então, não vou agora achar que o time fez isso, fez aquilo. Esses jogadores estão dando tanta alegria para o Brasil, que até permito eles não fazerem uma grande partida, e evidentemente sempre, quando o time não vai bem, a responsabilidade maior é do técnico. Jogo contra o Náutico, como é que o time vai? Qual a expectativa já desse jogo contra o Náutico? E que viagem em seguida? É, estamos viajando amanhã. É bom, né? É muito bom. Nós vamos jogar num estádio de Copa do Mundo, se eu não me engano, acho que nós estamos comendo a pontuação para o Náutico, né? Não é, tchê, por isso que eu digo, não vou para casa extremamente feliz, porque a gente sempre quer ganhar, 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 mas agora eu vou chegar em casa e já vou pensar no jogo de amanhã, na viagem, nós vamos lá para Recife, cidade que eu morei bastante tempo, lá em Boa Viagem. É um grande jogo, um grande estágio, um grande clube e feliz que o Brasil está fazendo isso. E permito também, ao longo de 38 partidas, ter uma partida que as coisas não funcionam muito e a gente vai um pouco chatear. Pessoal, valeu. Boa viagem. Tchau, obrigado.